A ameixa é conhecida por sua versatilidade. Esta fruta fica muito gostosa sozinha, cortada em cereais e iogurte, ou cozida para fazer compotas. Muito conhecida por soltar o intestino, no vídeo de hoje, vamos ver como usar ameixa para soltar o intestino e assim conseguir desinchar e emagrecer. Antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e já deixe o like no vídeo. Se você comer algumas ameixas, obterá mais do que uma dose razoável de vitaminas A e C, a riboflavina da vitamina B, potássio e fibras. Esses nutrientes ajudam a proteger as células, a manter o coração saudável e a aumentar a imunidade. As ameixas contêm fenóis, um tipo de fitonutriente. Os fenóis são antioxidantes fortes, e comer ameixa ameixa ajuda a combater o envelhecimento precoce, além de ajudar a prevenir alguns tipos de câncer. As ameixas são geralmente de origem japonesa ou europeia. Os tipos japoneses são geralmente superiores para comer. Muitos tipos europeus são usados para estufar, enlatar conservas ou para transformar em ameixas secas. Uma boa forma fazer intestino funcionar e regular o intestino é comer ameixas regularmente porque essa fruta tem uma substância chamada de sorbitol, um laxante natural que facilita a eliminação das fezes. Para obter os benefícios da ameixa para tratar a prisão de ventre é deixar a ameixa seca de molho na água, e beber essa água aromatizada e cheia de sorbitol e tectina, que é uma fibra que ajuda a hidratar o bolo fecal. Mas além disso também é preciso beber cerca de 2 litros de água por dia pois sem a quantidade de água necessária as fezes ficam ressecadas provocando a prisão de ventre. A ameixa ainda ajuda a emagrecer pois tem poucas calorias e baixo índice glicêmico, e pode ainda ser comida ao natural ou utilizada em sucos e vitaminas. Para comer a fruta prefira ela ao natural para aproveitar bem todos os nutrientes e se sentir saciada, ajudando na dieta. Já para fazer a água de ameixa, você pode fazer com a ameixa seca na água. Bom, se você tem prisão de ventre, essa receita simples com ameixa vai te ajudar a soltar o intestino e ainda vai te ajudar a emagrecer, desinchando a barriga e regulando o intestino. Compartilhe essas informações. Tchau!